Vamos voltar a Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal abre inquérito para investigar o deputado federal por Minas Gerais, André Janones, do Avante. Ele é suspeito de rachadinha. Pesca Valcante, a Polícia Federal tem agora um prazo de 60 dias, né, para fazer diligências sobre o caso. Oi, Cátia, isso. O Ministério Público pediu ao Supremo Tribunal Federal que a investigação seja conduzida pela Polícia Federal e que Janones, assessores e ex-assessores, incluindo aí o ex-secretário parlamentar que denunciou o caso, prestem depoimento aos investigadores. Quem aceitou esse pedido da Procuradoria-Geral da República foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para abertura, então, de um inquérito para investigar o deputado federal, André Janones. A acusação, como você disse, é sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete dele. Para atender esse pedido do Ministério Público, o Fux argumentou que os pedidos de diligências formulados pelo Ministério Público Federal se encontram fundamentados nos indícios de suposta prática criminosa revelados até o momento. A subprocuradora Ana Borges Coelho Santos, que assinou o pedido encaminhado ao STF, diz no documento que era necessário esclarecer se Janones se associou a assessores com o objetivo de cometer crimes contra a administração pública. A subprocuradora mencionou no pedido ao STF sistemáticos repasses ao agente político de parte dos recursos públicos destinados ao pagamento das remunerações desses servidores públicos mediante prévio ajuste, prática popularmente conhecida como rachadinha. A PGR, que ainda, que a Câmara dos Deputados, que era ainda, né, perdão, que a Câmara dos Deputados encaminha informações sobre todos os servidores que já trabalham ou trabalharam no gabinete de Janones, como registros de acesso às dependências da Câmara, de frequência e dos horários de trabalho desses servidores. O deputado André Janones se manifestou pelas redes sociais dizendo que, abre aspas, as mentiraiadas contra ele estão com prazo contado, 60 dias, fecha aspas, se referindo aí ao prazo dado pelo ministro Luiz Fux para que aconteçam as diligências da Polícia Federal para apurar as suspeitas contra ele. Agora em Brasília, céu claro, 22 graus. Eu volto ao estúdio. Obrigado. Bés Cavalcante falando ao vivo de Brasília. Obrigado.